Há algumas semanas atrás eu soltei um vídeo aqui nesse canal falando da possibilidade da Michele Bolsonaro assumir um cargo de protagonismo dentro da política brasileira e mais especificamente dentro do PL. E eu tinha deixado claro no vídeo que o clã Bolsonaro jamais aprovaria isso por vários motivos. Entre esses motivos, o motivo do machismo e da misoginia que ronda todo o clã e o universo bolsonarista. O próprio PL começou até a cogitar alguns nomes para a Prefeitura do Rio de Janeiro, mas depois da ida de Michele para os Estados Unidos e o recado direto para o Valdemar Acosta Neto, o negócio parece que mudou um pouco de direção. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece e queria pedir a você também se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador, é uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente e se puder colaborar de outra maneira, colabore com o nosso Pix, o Pix do canal é esse que está passando aqui e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Alguns dias atrás eu falei sobre a questão do protagonismo que a Michele Bolsonaro estaria assumindo dentro do PL, da política brasileira e falei também sobre aquela briguinha que teve lá no Distrito Federal entre apoiar a candidatura da Damares ou apoiar a candidatura da Flávia Arruda. A Michele Bolsonaro decidiu apoiar a candidatura da Damares ao Senado no Distrito Federal e o ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu apoiar a candidatura da ex-ministra Flávia Arruda. Resultado, a Michele saiu vencedora. E eu disse pra vocês também nesses vídeos que eu tenho gravado ultimamente falando sobre a Michele que a misoginia e o machismo que ronda a extrema-direita e o bolsonarismo não permitiria hipótese alguma que uma mulher que não levantasse o tempo inteiro pautas anti-mulheres tivesse o protagonismo. Não que a Michele seja santa, mas o objetivo do PL ao levar a Michele para presidir o PL mulher é pra tentar reduzir a restrição que o Bolsonaro tem nesse campo, o próprio bolsonarismo. Só que o grande problema é que as mulheres que fazem parte do bolsonarismo e que têm mandatos eleitorais, elas acabaram se elegendo por causa do radicalismo e da defesa de pautas anti-mulheres. É o caso da Bia Kicis, é o caso da Carla Zambelli e até mesmo da própria Damaris Alves. E aí eu fui dar uma olhada aqui nas redes sociais alguns dias atrás e tinha percebido que o Valdemar estava tentando se afastar do clã. Chegou ali inclusive a cogitar o nome do Walter Braga Neto pra ser candidato à Prefeitura do Rio em 2024. Eu disse pra vocês que ele estava buscando um afastamento só que após a ida da Michele para os Estados Unidos o recado que veio de lá foi bem claro para o Valdemar. Eles não querem que a Michele tenha esse protagonismo e o candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro é o Flávio Bolsonaro. Algo que eu já tinha trazido aqui nesse canal também. Então vamos ver aqui algumas matérias que foram compartilhadas porque entre essas matérias está aqui a matéria publicada na revista Foro que fala sobre a Michele Bolsonaro causar conflito no clã ao ponto de o Bolsonaro ter informado ao Valdemar Costa Neto de que se ele continuar insistindo em uma candidatura majoritária pra Michele seja ela pra Prefeitura, pra Governo, até mesmo pra Presidência ou Senado já que a gente sabe que a candidatura de Senado também é uma candidatura majoritária é uma majoritária simples, mas é uma candidatura majoritária eles estariam dispostos a romper com o PL. E a gente viu que o Valdemar, que é um dinossauro da política também o Valdemar não é bobo nem nada ele está tentando encontrar alternativas pra se distanciar dos radicais bolsonaristas mas manter o protagonismo do PL uma dessas alternativas seria criar outro nome dentro da direita que dialogasse com a extrema direita mas também com a direita em tese mais moderada e ele enxergava a Michele como sendo esse nome só que de acordo com essa matéria publicada na revista Foro que é uma reprodução da coluna do Thales Faria o PL está ali meio sem saber o que fazer em relação a Michele porque ele não quer, o Valdemar não quer desistir da indicação da Michele pra dirigir o PL Mulher e pra lançar ela a cargos maiores mas o Bolsonaro já falou que enquanto ele estiver com a Michele enquanto eles forem um casal ele não quer que a Michele tenha este protagonismo só que inclusive o Valdemar tem planos diferentes e a própria Michele tanto que a gente sabe que desde o ano passado a situação entre Bolsonaro e Michele não anda muito bem a própria Damaris Alves estaria em tese aconselhando a ex-primeira-dama a se separar do ex-presidente da república e seguir um protagonismo político que em tese ela teria amanhã está marcada por volta das nove da manhã lá em Brasília a posse formal da Michele Bolsonaro e dali pra frente uma agenda de viagens pelo Brasil é lá frente do PL Mulher só que pra tentar baixar um pouco essa temperatura o Valdemar Costa Neto em um evento que aconteceu do PL recentemente disse que eles estão trabalhando para viabilizar o nome do Flávio Bolsonaro para ser candidato à Prefeitura do Rio em 2024 e chegou a dizer também que tem trabalhado pra que o Carlos Jordi também tenha um destaque em Niterói possivelmente vão tentar também lançar o Carlos Jordi para ser candidato a prefeito em Niterói o interesse do Flávio Bolsonaro na Prefeitura do Rio não é novidade pra ninguém como vocês podem ver nessa matéria aqui inclusive também do Poder 360 essa matéria que está aqui publicada na UOL foi assinada não tem aqui o autor da matéria mas foi publicada aqui na coluna do UOL e a gente está vendo com essa mobilização toda que o clã Bolsonaro segue aquela ideia que eu tinha trazido aqui nesse canal alguns dias atrás, algumas semanas atrás eu expliquei pra vocês que o bolsonarismo não perdeu tanta força como muita gente está imaginando que o Bolsonaro sim está se afastando porque como ele está fora do Brasil outras figuras tentam ter lugares de destaque ali dentro dessa disputa do próprio bolsonarismo mas que ele estando aqui no Brasil novamente ele vai tentar dialogar vai tentar se mobilizar porque só pra vocês terem noção até aliados como Romeu Zema Cláudio Castro e Tarcísio Freitas hoje são vistos dentro do clã Bolsonaro como possíveis adversários ou inimigos esse grupo ele vive uma constante teoria de conspiração e como a gente já tinha previsto aqui nesse canal eles não permitiriam hipótese alguma que uma mulher, ainda mais uma mulher do clã tivesse tanto destaque porque o recado é claro enquanto o casamento entre Michele e Bolsonaro estiver vigendo a única categoria, o único grupo melhor dizendo, dentro da família que terá destaque é o grupo dos filhos homens Flávio, Carlos e Eduardo que são os membros ligados hoje à própria política no Brasil mas eu queria a opinião de vocês o que vocês acham que vai acontecer em relação a isso queria também que vocês que moram no Rio de Janeiro me dessem a opinião de vocês porque quando eu falei dessa possibilidade do Flávio ser candidato à prefeitura do Rio muita gente que não entende como é que funciona a legislatura pro Senado falou, ah Carlito mas ele é senador será que ele vai ter interesse em ser candidato a prefeito do Rio? O Rio de Janeiro está entre os três colegas eleitorais com mais votos no Brasil e a gente sabe que o governo do Rio é ligado ao bolsonarismo que é o Cláudio Castro imagina uma prefeitura do Rio ligada ao Bolsonaro junto com o governo do estado ligado ao Bolsonaro também a possibilidade do Flávio suceder ali o Cláudio Castro em 2026 seria gigantesca e a realidade lamentavelmente eleitoral da capital também do estado fluminense é uma realidade que possibilita figuras como o Flávio Bolsonaro sim, serem candidatos sem ter nenhum risco a correr por quê? porque ele é senador da república se ele perder a eleição para a prefeitura do Rio de Janeiro o que vai acontecer é que ele vai regressar para o mandato dele de senador da república em 2026 tentar ser candidato a deputado federal dependendo de como esteja o cenário tentar ser candidato ao governo do Rio ou tentar ser candidato a reeleição ao Senado já que em 2026 serão duas vagas mas eu quero a opinião de vocês compartilhe esse vídeo se inscreva no canal deixa like tudo que eu falei para vocês vai estar fixado aqui no primeiro comentário fixo vocês podem ler a matéria detalhadamente e como eu sempre digo no final do vídeo aqui para vocês é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada quase saiu cabeça vazia é oficina para Bolsonaro até nosso próximo vídeo